Você está na Rota Superior Bem-vindos ao Honor of Kids As tropas chegarão em 5 segundos Não tem como eu perder essa Muito bem Ai, que dia lindo Acho que eu vou visitar o Mestre Zuanzi depois daqui Prefiro dominar a mim mesma Do que ser só mais uma heroína por aí Preciso de ajuda Sempre que acontece alguma coisa Aparecem pessoas querendo bancar de heróis Olha esse golpe O que tal isso? Estão atacando a nossa selva Acabem com eles Vamos acabar logo com isso Ai Abaixou? Abaixou o inimigo Meu nome é Mayene Porque eu nasci no mês de maio Ah Será que aqui tem de fecho seco? A vida é longa demais pra se preocupar com qualquer coisinha Essa vai ser boa E pra andar de passear Vamos acabar logo Sai com a sua inveja pra lá Eu só relaxo porque eu trabalho duro Em meio ao impreditivo Haja que medo Mais um problema resolvido Estão atacando a nossa selva Acabem com eles Na velha é mesmo muito legal Mas a Academia Jisha é minha casa E todo mundo sempre volta pra casa Você abasteu um inimigo Boa luta Nossa As artes marciais estão sempre em constante mudança Olha o boneio Sai com a sua inveja pra lá Eu só relaxo porque eu trabalho duro Aí vai Se passar o tempo todo prevenindo o mal Quanto tempo sobrará pra você? A vida é longa demais pra se preocupar com qualquer coisinha Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu uma torre Juntem-se Sempre que acontece alguma coisa Aparecem pessoas querendo bancar de heróis Ataque no dragão Overlord Eu não faço corpo mole Eu só... Gere... Sua equipe destruiu uma torre Imprevisível Será isso, meu? Meu amizade Temos mais gols Meu nome é Mayene Porque eu nasci no mês de maio É o que eu sempre digo Ser adaptável é a chave pra excelência E pras artes marciais Se fingir de fraco é o melhor jeito de escapar de uma luta Eu não sei se você tem que ter 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 que Na velha é mesmo muito legal Mas a Academia Jisha é minha casa E todo mundo sempre volta pra casa Imprevisível Ainda não acabou Um inimigo foi abatido Sai com sua inveja pra lá Eu só relaxo porque eu trabalho duro Olha o boneco Sua equipe destruiu uma droga Vitória Vitória